Membro de equipe do governo com problema de saúde, o ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, de 47 anos, foi submetido a um cateterismo após sentir um mal-estar durante a madrugada deste domingo. De acordo com a assessoria do ministério, Mendonça passa bem, tá? O ministro teve uma dor torácica e realiza alguns exames cardíacos, informou ainda a pasta. O cateterismo tem duas funções, viu gente? Como exame, é geralmente utilizado para diagnosticar problemas nas artérias coronárias como obstruções. Se alguma lesão ou coágulo for identificado, o mesmo cateter é utilizado para o envio de um estente, que é uma espécie de mola metálica que mantém as paredes da artéria abertas, evitando interrupções do fluxo sanguíneo. Saúde, moço!